Olá, careca esquisito. Sai daqui, Janine. E que pouca vergonha é essa de ficar andando de toalha por aí, Janine. Eu não estou de toalha, careca esquisito. É a minha roupa do Karate. Ué? Karate? Sim, careca esquisito. A mamãe me inscreveu em aulas de Karate. Eu podia perguntar o motivo, mas isso não me interessa em porra nenhuma. Você sabe lutar Karate, careca esquisito. Se eu sei, eu sou o melhor lutador de Karate do universo. Sério, careca esquisito. Eu não sabia disso. Claro que sim, Janine. Inclusive fui eu que inventei o Karate. Você é mesmo um gênio careca esquisito. Claro que sim. Todos sabem disso. Exceto uns invejosos por aí. Eu posso tentar de derrubar careca esquisito. Tentar você pode. Agora conseguir eu duvido muito. Você precisa de anos de prática para conseguir derrubar um Karateca profissional que nem eu, Janine. Prontinho, careca esquisito. Te derrubei. Isso foi apenas sorte. Ou talvez eu seja mesmo muito boa nisso. Boa nada. Foi apenas sorte. Se você diz, agora eu tenho que ir. Até mais, careca esquisito. O que vocês estão olhando é Anne. A Janine só me derrubou por sorte. Eu sou o melhor Karateca do universo.